A Baldy Assado foi uma escolha muito feliz e foi uma escolha que, de maneira nenhuma, defraudou o público hoje. Quando defini para este ano que a voz seria o instrumento principal, todas as outras instituições tinham sido, o instrumento tinha sido, enfim, o piano, tinha sido o violino, do qual eu sou muito, enfim, por ser também instrumentista, por ser violinista, quase natural. Associar a voz da Baldy e todo aquele malabarismo que ela consegue impor, mais o seu virtuosismo enquanto guitarrista, realmente, quando eu pesquisei, quando eu verifiquei, quando vi os vídeos da própria Baldy, realmente foi fantástica e foi uma escolha quase imediata e muito feliz. Estou muito feliz por ela ter vindo cá, ter vindo ao nosso país. Como ela disse no próprio espetáculo, cantar em português, dialogar em português. São os nossos irmãos e, portanto, muito obrigado por ela ter vindo. Obrigado, Adi, que está ali. E espero que não seja a última vez que venha cá. Foi uma grande emoção porque, em primeiro lugar, quando isso acontece comigo, eu consegui... Eu não estive em Santa Maria da Feira, eu consegui estar em vários sítios do mundo. Eu consegui experienciar várias emoções. E quando isso acontece, realmente, essas sensações que me provocam, os artistas, quando me provocam essas sensações, realmente é do mais importante. Nós não podemos estar numa sala de espetáculos apenas de uma forma passiva. Quando o artista consegue, de uma forma, enfim, dentro da sua arte, fazer com que nós experienciemos aquilo que ele próprio está, a mensagem que está a transmitir, realmente significa que o artista é muito grande e tem uma qualidade imensa. Eu acho que o público aderiu ao espetáculo e tenho a certeza pela reação que teve, que foi muito feliz embora. E as reações que eu tive ali fora, naquele bocadinho, ali no foyer, foram de muita satisfação. Tudo bem? Tivemos espetáculos muito diversos, diversificados. Ainda ontem tivemos o Mó Preta, com Casa Cheia. Amanhã temos a Orquestra Filarmónica com Cuca Roseta. Aqui o Fado, a música popular, com a música erudita. Mas desde o primeiro dia de outubro até agora, eu acho que tivemos espetáculos muito diferentes, para públicos diferentes. E eu acho que isso foi muito importante também pelo facto das pessoas, daquelas pessoas que estão mais interessadas num determinado espetáculo, serem atraídas também para outros géneros. Eu acho que isso é importante, portanto, até agora tem sido muito positivo à reação do público. E estamos já na reta final, com mais três grandes espetáculos, amanhã, depois na sexta e no sábado. E tenho a certeza que vamos terminar o Festival em Grande com os Rare Folk no Siraco. A mensagem final, apareçam aos nossos eventos, saiam de casa. Estivemos um ano e meio quase clausurados. E acho que é a altura desta catarse de virmos, de estarmos, de experienciarmos. E, portanto, nada melhor do que aproveitar estes grandes artistas que estão no nosso festival, no nosso cartaz.